A preocupação mundial com o aquecimento global incentivou a ciência a pesquisar novos combustíveis e formas de energia. E uma das grandes descobertas é a produção de hidrogênio limpo, sem emissão de gases do efeito estufa. Agora, na cidade mineira de Itajubá, foi inaugurado um centro de pesquisa e desenvolvimento com apoio da Alemanha. Pode ser o combustível da próxima década. O hidrogênio verde pode ser obtido sem emissão de gases de efeito estufa causadores do aquecimento global e substitui os combustíveis fósseis em setores como transporte, petroquímico, siderurgia e mineração. A forma mais comum para a produção é a eletrólise, que decompõe a molécula de água em hidrogênio e oxigênio por meio de uma corrente elétrica. Se a energia utilizada nesse processo for renovável, como por exemplo a energia eólica, o hidrogênio resultante é considerado verde. A economia verde é uma realidade e nós estamos fazendo essa economia por determinação do presidente Lula de forma justa e inclusiva. Ou seja, nós queremos que transformar essa grande oportunidade, já estamos lançando a base, as bases concretas para essa transição, as linhas de transmissão, o marco regulatório, a lei do combustível de futuro, uma grande oportunidade de inclusão social. É esse o nosso propósito. O Centro de Hidrogênio Verde, inaugurado nesta quinta-feira na Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas Gerais, teve como principal patrocinador a Agência Alemã de Cooperação, que investiu 25 milhões de reais nas novas instalações. O local servirá para que instituições e empresas desenvolvam pesquisas e aplicações com este tipo de hidrogênio limpo, de baixa emissão de carbono. É uma grande oportunidade na transição energética também, nós envolvermos cada dia mais a academia, que é a grande geradora de inteligência e que vai manter essa inteligência como formadora de pessoas e, consequentemente, fazer inclusão. Segundo, porque esse protagonismo nos cria uma alternativa econômica muito forte.